Durante um ano inteiro, o PT reuniu lideranças comunitárias, moradores, pessoas envolvidas e interessadas nos mais diferentes temas, juntamente com especialistas, pesquisadores, estudiosos, pessoas que debatem, sentem e formulam ideias, projetos e propostas para a construção de um novo projeto de cidade, englobando os diferentes temas que precisam fazer parte de um projeto de cidade. O nosso programa de governo participativo criou 13 grupos de trabalho justamente para se debruçar e formular propostas sobre cada um dos assuntos. Eu estou aqui agora com o arquiteto e urbanista Augusto Valeri. O Augusto é um dos grandes especialistas nacionais no tema mobilidade e ele, que também é professor de arquitetura e urbanismo, atuou na prefeitura de Ribeirão Preto e no Ministério das Cidades, foi o responsável pela coordenação das reflexões, dos debates, dos trabalhos num grupo temático que cuida da mobilidade, logística e infraestrutura. Augusto, para começar, num governo do PT no município, o que não pode faltar enquanto diretriz com relação à mobilidade? Bom, considerando que a cidade é um organismo vivo e que tem que se valorizar as pessoas, é abrir um diálogo de comunicação, seja através de um conselho amplo, como por exemplo o Conselho das Cidades de Ribeirão Preto, que não existe, existe um conselho de urbanismo e realmente discutir um novo modelo de cidade possível dentro das diretrizes existentes de infraestrutura, como o sistema aviário e as linhas de ônibus existentes. Então, discutir a partir daí um novo desenho. A participação popular é uma condição do governo do PT para a coisa dar certo. Exatamente. Não dá para a gente impor situações de você mudar uma direção de rua ou de avenida para melhorar o tráfico, ou tirar veículos de uma via ou não, ou realmente discutir o valor do andar nas pessoas, e que é isso que a Constituição fala, sem você discutir efetivamente com cidadãos, com a população do bairro, por exemplo, um planejamento de bairro, redesenhar a cidade. Como que no caso do transporte público coletivo e numa cidade como o Ribeirão, o fundamental é o ônibus nesse sentido, tem que ser pensado para Ribeirão? E aí a gente mistura já um pouco de mobilidade com logística e tal. Como é que tem que ser estruturado a questão do transporte coletivo em Ribeirão? Bom, primeiro, passando por uma revisão desse conceito de unidade de educação planejada que está no plano diretor de Ribeirão Preto, que é criar subcentros. Então você tentar evitar as viagens motorizadas, seja de automóvel ou seja de ônibus. Então você levar serviços próximo ao bairro, próximo ao cidadão, preservando a questão da habitação, do sossego de você morar naquela rua, naquele bairro. Então você cria condições para evitar demandas de um lugar para o outro da cidade, tentar evitar esse deslocamento. E o que é possível fazer nesse sentido? Vamos imaginar as cinco grandes regiões de Ribeirão Preto, incluindo a área central. O recomendável é que a pessoa more mais próximo do trabalho dela e compre mais no bairro onde mora. Se a pessoa mora no centro, uma cidade como Ribeirão precisaria ter mais habitação coletiva no centro para que ela pudesse ir até o trabalho a pé, fazer compra ali. É isso? Exatamente isso. Citando então o exemplo de Ribeirão Preto. Se a gente perceber a Zona Leste, não tem uma lotérica na Zona Leste, não tem um banco para você pagar a sua conta de água ou de luz. As pessoas que moram na Zona Leste, que são mais de 60 mil pessoas, eu acredito que até mais, precisam vir à área central para fazer esse gesto. Então eles precisam pegar o ônibus. Quer dizer, quando nós estamos falando de unidade de ocupação planejada, nós estamos tentando planejar uma distância próxima a 500 metros, que a pessoa consiga chegar a uma avenida onde está passando ônibus, onde tem equipamentos de serviços, como por exemplo farmácia, supermercado, uma padaria. Você deslocar no máximo 500 metros. Enfrentar, portanto, a questão da mobilidade, ou quando ela é problemática, uma queixa que frequentemente se ouve em Ribeirão, significa tomar medidas, inclusive para humanizar a vida do cidadão na região onde ele mora. Exatamente. Isso que a gente está falando é o seguinte, que não adianta melhorar o sistema viário e o transporte de ônibus ou outro modal. Tem que pensar a cidade de uma forma integrada. Quer dizer, quem constrói a cidade é a iniciativa privada. A iniciativa privada tem que se envolver nisso. A zona sul da cidade não pode ter o desenho que está tendo. Condomínios fechados. Condomínio fechado significa o quê? O cidadão mora naquele gueto e precisa ir à padaria. Do que ele vai? Ele vai de carro. Ele não vai andar 500 metros da primeira avenida próxima, porque ele vai se sentir inseguro até pelo próprio muro do condomínio dele. Então, esse novo desenho de cidade tem que ser revisto. Se a gente analisar a zona norte da cidade, ali tem desenho de cidade. Apesar de que a Coab só fez conjunto habitacional para moradia, para habitação, para casa, ela não fez conjuntos para a cidade. Ela esqueceu dos outros serviços, como emprego, comércio. Em resumo, esqueceu do uso misto. Mas ela é uma cidade mais justa. Ela é uma cidade que se adaptou à realidade daquela população. Então, se nós caminharmos de carro, de ônibus ou a pé, na zona sul ou na zona norte, a zona norte é muito mais benéfica para a cidade. São duas cidades. São duas cidades. São duas cidades partidas. Exatamente. Agora, qual é o papel do poder público num governo do PT, numa cidade, no sentido de regular, no sentido de induzir, no sentido de estimular para que isso ocorra, já que você coloca, corretamente, que quem faz isso é a iniciativa privada? Bom, primeiro, o Estatuto da Cidade é muito novo. A lei da política de mobilidade urbana é muito nova. E ela é pautada no repensar o projeto de cidade, inclusive. Não é na eficiência do metrô, na eficiência do VLT ou do ônibus. É, sim, repensar o zoneamento, repensar construções que, eventualmente, vai ter uma demanda de transporte maior. Então, isso precisa ser conversado com a sociedade. Não dá para você impor só na legislação. A legislação de Ribeiro Preto tem a unidade de incubação planejada. Nunca foi aplicado. Então, por quê? Falta uma consertação social. Falta até falar para o empreendedor. Se o empreendedor soubesse o que está por trás desse segundo parágrafo do plano diretor de Ribeiro Preto, que é tornar a cidade mais justa, uso misto, ele vai entender que o empreendimento dele vai valer mais se adotar esse conceito. Porque hoje a cidade, o trânsito da cidade, é porque está exigindo, o desenho da cidade está exigindo para se deslocar de automóvel. Porque as calçadas não são adequadas, não existe infraestrutura para o uso da bicicleta. Então, são dois modais que pegam todo mundo. Você tocou em um tema agora, dois temas, por sinal, que aparecem muito o tempo todo na hora de se dialogar e construir um programa de governo participativo, como o PT faz. Uma é a questão da bicicleta, da ciclovia. E a outra é a questão da pessoa que anda a pé. A pessoa que anda a pé é sempre uma pessoa, de uma forma geral, nas cidades brasileiras, particularmente em Ribeirão, que não estão nem dentro do segundo ou terceiro plano. Porque, na verdade, elas não estão em plano nenhum. Quem toma conta das calçadas? Quem é responsável por ter calçada em dia, bonitinha, que as pessoas possam transitar e ir de um lugar para o outro, inclusive com acessibilidade? E a outra é a questão da ciclovia. Eu queria que você tocasse especificamente nesses dois pontos. Qual é a proposta e o que não pode faltar num governo do PT sobre isso? É. A grande estrutura da Política Nacional de Mobilidade Urbana está pautada nos meios não motorizados. Com os meios não motorizados, você melhora a saúde do cidadão, você vai andar a pé ou andar de bicicleta, melhora a poluição e melhora a integração entre as pessoas. A escala da cidade fica na escala do usuário. A velocidade com que você anda na calçada, anda de bicicleta, passa a ser uma forma de lazer, de contemplação, de prazer até. Então, nós temos que voltar ao passado, pôr as pessoas no espaço público, sem ocupar com veículos. Então, eu percebo o seguinte, que Ribeirão sempre foi pioneiro nessa questão da mobilidade. A Transerp foi uma oportunidade que o governo federal deu, teve o Trólibus, não soubemos aproveitar. Era um veículo extremamente seguro e cômodo, convidativo para você, pela qualidade do veículo em si, confortável. E depois, com políticas, por exemplo, do conceito de transporte em si, o Levitraz, que você realmente consegue pegar regiões que são desprovidas de transporte coletivo, existe um veículo alternativo que faça essa mobilidade. Só uma coisinha explicando, para quem não conhece o Levitraz, foi criado, num governo do PT em Ribeirão, um sistema, utilizando vans, que levava os moradores da periferia de um ponto ao outro para que eles pudessem pegar ônibus. E um transporte gratuito. Ribeirão, num governo do PT, foi pioneira, inclusive, de algo que hoje lembraria o passe livre. As pessoas não pagam para se deslocar de um lugar para o outro e as companhias de ônibus não tiveram nenhum prejuízo com isso. Muito pelo contrário. O poder público, ao ajudar e apoiar com políticas a mobilidade da população da periferia, na verdade, acabou criando até um mercado para as empresas de ônibus, na medida que elas têm os clientes ali no seu ponto, não precisando deslocar os seus carros maiores, os ônibus, para locais mais distantes. Então, o Augusto está lembrando de uma política pública que mexe verdadeiramente com a vida daquelas pessoas que precisam do poder público. Então, eu vou citar o exemplo. A maioria das grandes cidades tem um problema do clandestino, que é as vans. Isso é o fruto de não entender que é possível a empresa de ônibus ter lucratividade absorvendo esse ônibus que vai na periferia alimentando os modais de transporte realmente regularizado. Então, o que a gente percebe? Nacionalmente, Ribeirão está bem servido, mas está deixando de pautar as políticas que ela construiu. Dá prioridade ao transporte coletivo, foi Ribeirão Preto que iniciou a questão de implantar as rampas para a pessoa com deficiência, e pecou muito em não introduzir a infraestrutura cicloviária. Quando eu estou falando em infraestrutura cicloviária, eu não estou falando de ciclovias. Eu estou falando daquela cidade, daquele bairro que a gente pode andar de bicicleta. De que forma? Sinalizando que ali o ciclista tem prioridade. Que ele existe. Nos conflitos de cruzamento, tem a sinalização para o ciclista. Não há necessidade de fazer ciclovia na cidade toda. Dá para você fazer ciclofaixa, dá para você, no bairro, sinalizar que a bicicleta tem prevalência. Colocar bicicletário, estacionamento de bicicleta, no shopping, no cinema, no teatro, na lojinha, no supermercado. Então, são medidas muito simples e baratas que as grandes cidades já perceberam isso. É muito melhor você investir em ciclovia do que num pontilhão, um único pontilhão que está com problema de tráfego porque demora cinco minutos para que aquele cruzamento seja vencido. Então, faça um viaduto. O viaduto é tão caro que daria para você implantar um programa cicloviário na cidade toda. Em 1990, eu ajudei na CODEP a desenhar o programa cicloviário com 140 quilômetros de ciclovia, a custo zero, praticamente, porque a cada nova avenida você já pôria uma ciclovia e assim por diante. Então, a questão da acessibilidade, na melhoria da calçada, sem criar barreiras arquitetônicas, para a pessoa com deficiência, para o idoso e para a gestante, e o modal bicicleta, ciclovia, são os meios motorizados que todas as cidades progressistas estão adotando. E essa foi a política que nós iniciamos no governo do PT em Ribeirão Preto, mas que se perdeu e tem que ser retomado, com certeza. E é possível, né? É possível você ter uma vida sem carro. Eu, por exemplo, abri mão de carro já faz algum tempo, trabalho e moro no centro, vou almoçar e volto a pé, me desloco de bicicleta para alguns trajetos um pouco mais longos, ando de ônibus em algumas situações e em outros momentos, chovendo, muito longe e tal, vou de táxi. E tenho uma economia extraordinariamente grande de custos no final do meu mês. E é muito mais saudável. Agora, Augusto, o que é possível fazer em termos de se estimular mais a andar de bicicleta numa cidade como o Ribeirão? O PAC do governo do PT destinou recursos grandes para ampliar a quantidade de ciclovias e você está dizendo muito bem que não é necessário só construir ciclovias ou ciclofaixas. Dá para criar maneiras de ampliar o uso da bicicleta. Eu sinto muito isso que se acaba de dizer andando na rua. O cara que está de bicicleta sente mais do que o cara que está motorizado ou na moto, ou no carro, ou no caminhão os problemas da cidade. Ele enxerga a partir de uma outra perspectiva. Qual o tipo de medida que pode ser tomada para pessoas que fazem esse mesmo tipo de coisa possam tomar conta das ruas do centro, das ruas dos bairros e ir de um lugar para outro sem necessariamente que ali exista uma ciclovia. Por exemplo, no centro, é você retirar o número de faixas voltadas só para o automóvel e você disciplinar que uma determinada largura, que é um metro e meio, vai ser usado só para ciclistas. Não seria só uma ciclofaixa, mas uma simples pintura que é proibido estacionar naquela rua. E não precisaria ser todas as ruas do centro da cidade. Seria algumas que os ciclistas usariam para se deslocar com maior segurança e maior rapidez. Também o ciclista precisa de fluidez para se deslocar. Então, são medidas de tentar dividir o uso do espaço urbano. O automóvel utiliza 90% desse espaço e agora está precisando, junto com as calçadas, melhoria das calçadas, você introduzir o espaço do ciclista. Então, não precisaria de grandes obras para você falar que no local que antes tem um estacionamento vai ser uma área para andar de bicicleta. Sinalizando, uma simples pintura, a cidade consegue entender que ali é uma rua também de ciclista. E a questão dos ônibus, o que pode ser feito para melhorar o transporte coletivo urbano? Eu uso ônibus e vou de alguns lugares para outros quando isso é possível, mas eu mesmo como usuário sinto que eu teria muitas dificuldades para ir para outros lugares da cidade no momento que eu preciso, tenho a necessidade de ir para lá. Evidentemente que as pessoas que moram, eu moro no centro, pessoas que moram nas regiões mais afastadas do centro têm uma dificuldade muito maior. Muitas vezes tem que vir do bairro onde eu moro para o centro para se deslocar para uma outra região da cidade. Além do tempo, tem todas as dificuldades inerentes quando se exige isso do usuário. O que dá para fazer? Bom, o que a gente percebe é o seguinte, pelo fato do desejo da maioria da população é vir para o centro no sentido de usufruir dos serviços, o poder público acha que os ônibus têm que vir todos para o centro para isso. E na verdade, muitas dessas pessoas que vêm para o centro vêm só para poder fazer um itinerário alternativo que não seja vindo do bairro dele para o próprio centro. Quer dizer, se nós tivermos uma infraestrutura onde você faz o teu itinerário com linhas circulares integrando os bairros, por exemplo, e aí você põe terminais fora do centro da cidade, você faz esse transbordo de linhas, não da forma que está saindo em Ribeirão Preto, que não tem nenhum terminal, mas tem vários pontos de ônibus que integram todas essas linhas. Esse conceito tem que mudar. Eu acho que tem que ter o maior número de terminais onde essas linhas se cruzam próximo a cada bairro. De bairro a bairro. De bairro a bairro. E fazer uma vinculação com as ciclovias, com o desejo das pessoas onde tem maior pedestre, ou maior usuário dos deslocamentos a pé, integrando a pessoa a pé, a bicicleta e até o automóvel. A pessoa poderia pegar o automóvel de um determinado bairro mais distante, pararia o seu automóvel nesse terminal e ele continua o trajeto de ônibus, por exemplo. Como acontece, por exemplo, muito em grandes cidades do mundo, como São Paulo, que as pessoas vão até uma estação do metrô, pegam o metrô, no final do dia, pegam o carro e voltam para casa. Exatamente. Então essa integração dos modais é fundamental. E com relação a esse deslocamento, enquanto você falava, vinha a lembrança, alguns depoimentos de alguns amigos que moram em bairros distantes da periferia, estudam à noite e as nossas várias faculdades e universidades estão em pontos afastados da região central. Ele pega um ônibus na região onde ele mora, na região norte, por exemplo, vem ao centro e pega um outro ônibus para ir em um outro bairro da cidade. Ele gasta em quilômetros mais de duas vezes o trajeto que ele poderia fazer se fosse diretamente. E o tempo? Alguém que trabalha até às seis da tarde, não janta, não toma banho, não faz nada, vai direto para poder chegar às sete, sete e meia onde estuda. Exatamente. Isso que nós estamos falando é uma linguagem de itinerários possíveis para ser avaliado. A outra questão é, tem que aumentar a velocidade do ônibus. E como se faz isso? Então, isso tem tecnologias que já daria para aplicar. Por exemplo, nos cruzamentos, quando o veículo se aproxima onde tem semáforo, já libera para essa travessia desse cruzamento. Ou seja, prioriza o ônibus, que é o transporte coletivo, onde cabe mais gente do que o veículo individual, onde é uma pessoa, às vezes, no máximo, duas, três. Isso. E depois, realmente, haver uma disciplina das faixas exclusivas do ônibus, em detrimento de uma faixa só dos veículos, que hoje tem três faixas, geralmente, naquela via que não tem estacionamento dos dois lados, existem três faixas para o automóvel. Por que não deixar uma única faixa para o ônibus? Então, melhora o tempo dessa mobilidade, melhora de forma a que é possível você transferir aquele usuário do automóvel para o ônibus, quando você melhora esse tempo. Então, o tempo e o itinerário são fundamentais para você trocar esse modal do transporte individual para o transporte coletivo. Um governo do PT propõe o que, por exemplo, com relação aos ônibus na região central da cidade? Corredores exclusivos? Olha, eu acredito que não necessariamente exclusivo, mas que tenha realmente a maior prioridade ser o transporte coletivo, porque tem vias que realmente precisa ter um acesso à loja, um acesso a um edifício. Poderiam ser vias compartilhadas entre uma via tradicional que existe no centro e um calçadão, por exemplo. Então, poderia sim ter esse desenho novo. É lógico que tem algumas vias que realmente valeria a pena ter só o transporte coletivo, mas mesmo assim eu acho que tem que ter um desenho que possa ser compartilhado com o automóvel na medida que ele vai só usufruir localmente daquele estabelecimento, daquela moradia na determinada rua que tem preferência para o ônibus. Ele também tem acesso. Quer dizer, não fechar os espaços para o automóvel, mas ter uma moderação da intensidade desse veículo. Ou seja, numa proposta de governo do PT para a mobilidade, para a região central da cidade, nós podemos esperar, por exemplo, normatizações para restringir um pouco mais a utilização pelos veículos comuns individuais na região centrária em favor do coletivo que atende um número maior de pessoas. E isso pode ser feito, Augusto? Você que é um grande especialista em mobilidade, de que maneira? Restringindo estacionamento, fazendo o que? Bom, você citou um exemplo importante. Tentar restringir o uso do automóvel em cima do bolso do cidadão. Quer dizer, cobrando tarifas maiores, por exemplo, numa zona azul. Hoje a zona azul é mais barata do que uma passagem de ônibus. Então, se você realmente tentar equiparar para o cidadão, se é melhor ele ir de ônibus ou ir do carro, vai ser na tarifa do ônibus e quanto ele vai gastar para estacionar. E não é interessante criar vários estacionamentos na área central. Porque se você cria aqueles equipamentos, vamos imaginar que vai ter uma universidade na área central. Não é interessante ter estacionamento para esses usuários, e sim o transporte coletivo. Então, essa ideia de que qualquer equipamento maior de demanda de pessoas, você realmente comportar adequadamente os veículos, não é a melhor solução. Então, nós temos que restringir até essa questão do onde vou estacionar o meu carro. Tem que haver um apelo para que ele de ônibus vai ser menos oneroso. O apelo e se não funcionar, algum tipo de restrição. Exatamente. Como, por exemplo... Como a econômica. Nem se fala que é restringir o número de vagas nas ruas que são públicas. Então, hoje, tem pessoas que estacionam mais de oito horas num espaço que é público. Isso é semelhante àquele cidadão que mora numa rua, ele pega o armário dele e põe na rua. Quer dizer, ele está pondo um objeto dele no espaço público, em detrimento a todos os outros usuários desse espaço. Há arquitetos e urbanistas que participaram já das discussões, dos debates no grupo temático que trata desse assunto, que propõem, inclusive, algum modelo do tipo leva e traz, as vans ou alguns micro-ônibus ou alguma coisa assim na área central para levar as pessoas de um lugar para outro, para não ter esse estacionamento, esse tráfego excessivo na região central, no exemplo que você deu de ter, por exemplo, ali uma universidade. Essa possibilidade, e aí algumas pessoas falam, quem sabe no futuro seria o VLT, que o Rio está implantando agora com grande expectativa de sucesso na área central. Pode ser esse o caminho para Ribeirão? Com certeza. Ribeirão Preto, pela questão da geologia, no futuro bem longínquo, não vai ser eficiente ter metrô. Você tem basalto, você tem uma série de situações diferentes. Então, realmente, aquele veículo intermediário entre o metrô e o ônibus tradicional é o VLT e ele tem, realmente, um potencial de capacidade e de conforto fantástico. Isso quase no médio prazo. Agora, e no curto prazo? Como fazer para apoiar as pessoas se deslocarem de um ponto para outro sem necessariamente obrigá-las a andarem a pé no centro? Eu acredito ter esse conceito do leve e trás, que é na periferia, ter na área central micro-ônibus que circulem gratuitamente, já que vão ter maiores pessoas que vão usufruir do veículo e também vão interligar as linhas que passam externamente à área central. Na prática, o que você está dizendo é que um governo do PT em Ribeirão vai instituir, ainda que parcialmente, num primeiro momento, a lei do passe livre. Pois é. Na periferia, mais distante, andando na mesma região e na região central. Exato. E vai, e realmente os empresários, concessionários, vão ter mais recursos porque vai ter mais usuários utilizando desse modal, né? Perfeito. Agora, eu vou aproveitar e tocar num outro tema também pertinente e que sempre vem à mente quando a gente discute esse assunto. Muitas vezes, comerciantes da região central olham para esse tipo de abordagem e logo levantam a sua preocupação. Peraí, alguns argumentam. Se as pessoas não puderem estacionar de uma maneira fácil, não vão vir mais na minha loja, eu vou ter problemas financeiros. E outras pessoas criam outro tipo de preocupações, muitas vezes por falta de informação, né? Nós sabemos, e especialistas como você, e no mundo inteiro, demonstram através de experiências, através de pesquisas e estudos, que é o contrário. Que, na verdade, você estimula mais o comércio. O que você pode dizer para tranquilizar e até animar os comerciantes da região central, mostrando que esse é um caminho para melhorar o negócio dele? Bom, primeiro é o diálogo, né? É um processo coletivo de discussão. E se a gente for analisar efetivamente a área central de Ribeirão Preto, a gente percebe que os grandes magazines, as grandes lojas, estão no calçadão. Não estão nas ruas que podem estacionar. Então, imaginando que uma loja tenha 30 metros de largura e dão para uma rua que pode estacionar. Vai estacionar quantos carros? Sete carros? Dez carros? No máximo? O que é isso perto de uma calçada acessível, de uma cidade arborizada, iluminada, onde você troca o desenho de cidade que estão querendo fazer no shopping para essa cidade para todos? Onde você vai a pé na sua loja, vai de transporte coletivo, vai lá, compra a sua geladeira na loja e volta e essa logística funciona adequadamente. O governo do PT vai propor e dialogar com a cidade de Ribeirão Preto um amplo projeto de revitalização do centro. Se nós olharmos algumas importantes cidades do mundo, Buenos Aires, Barcelona e tantas outras, conseguiram promover uma grande revitalização na área central, envolvendo uma abordagem cultural, uma maior movimentação, uma ocupação das praças e dos espaços públicos. E no caso de Ribeirão, as pessoas que têm discutido com a gente têm acenado e proposto medidas, por exemplo, como a retirada do asfalto da área central e a permanência, a retomada, aliás, dos paralelepípedos. E outras medidas, como a recuperação do casario histórico da região central, em algumas regiões colocadas de uma maneira muito feia, muito antiquada, que não combinam em nada com uma visão mais humana dessa convivência nessa região. Como que você... quais os apontamentos que você faz, Augusto, para um bom projeto de cidade, de um governo do PT para essa região central? Bom, primeiro eu acho que é a questão da memória. A memória tem que ser preservada e incentivada. Ribeirão Preto, no plano de retorno, tem o instrumento da autógrafa Neirosa para quem preserva aquele imóvel, através da lucratividade que um determinado empreendimento tem em uma outra área. E você pode transferir essa lucratividade para preservar um determinado imóvel. Então, o exemplo é a questão de preservar e tem mecanismo para se fazer isso, a questão do patrimônio. A outra é realmente a melhoria desses equipamentos na área central, seja cultural, seja de eventos, do próprio uso da melhoria da habitação. No quadrado central de Ribeirão Preto é interessante. Você vai no... se dividindo em quatro, né, a área central, aquele cruzamento, a Francisco Junqueira e o Jerônimo Gonçalves, tem uma série de imóveis subutilizados que poderiam instalar residências, até, como nós falamos, uma universidade daria para fazer. Então, melhorar e incentivar um uso do solo misto. Num governo do PT, a cidade de Ribeirão Preto pode esperar, por exemplo, uma ação de moradia social na região central da cidade. Com certeza. Com custos muito menores no transporte, na infraestrutura e na humanização da cidade. Isso que é mais interessante, quer dizer, quando você facilita o acesso às pessoas, né, você está pondo infraestrutura para isso, você está pondo serviços para isso. Por que não pôr a moradia junto com a cultura, junto com o Pedro II, junto com a Praça 7 de Setembro, onde tem vários eventos, né? Se a gente for analisar os espaços públicos de Ribeirão Preto, é fantástico o que tem de oportunidades para você melhorar outras áreas que estão degradadas na própria área central, né? Há algumas maneiras de fazer frente no que diz respeito a recursos para fazer todo esse tipo de ação que certamente vai demandar dinheiro. Um dos caminhos que têm sido apontados nas discussões internas de construção do projeto de cidade do PT para Ribeirão é a outorga onerosa. Fala um pouco mais disso, Augusto. Como vai ser? Bom, o interessante é o seguinte, o Estatuto da Cidade é que estabelece uma série de mecanismos de parceria com a iniciativa privada. Por exemplo, alguém vai querer investir, fazer um megaprojeto na área central. Pode ou não pode? Pode desde que tenha todo um equilíbrio desse investimento, desse impacto. Então, esse pode desde que é a parceria. E esses custos pegam parte da lucratividade que esse empresário vai ter em pegar em uma área nobre, que é a área central, ele transfere isso para a melhoria de uma praça, para a melhoria da infraestrutura, seja de água, esgoto e assim por diante. Quer dizer, até no transporte, no semáforo. Um exemplo foi a instalação do shopping em Santa Úrsula. Apesar de visualmente a gente não perceber, mas tem toda uma melhoria nos semáforos da região. teve realmente a exclusão do número de estacionamento que teve no entorno, mas teve também um repasse para urbanização de favela e transferência de favela em Ribeirão Preto. Foi o único momento onde esse instrumento da autógrafa onerosa foi aplicado e foi muito bem equacionado, no meu entender. Quer dizer, atingiu uma população carente na periferia de Ribeirão Preto, a questão da habitação, mas o empreendedor conseguiu fazer aquele empreendimento sem causar muito transtorno à cidade. Uma proposta de arquitetos e urbanistas que o PT vai apresentar à sociedade nas eleições de 2016 são formas de como resolver esses vários problemas que nós estamos levantando aqui. Uma dessas propostas propõe, por exemplo, o estímulo através de alguns mecanismos institucionais e jurídicos, por exemplo, para se construir edifícios, estacionamentos para cima, não para baixo e nem na área horizontal, ou seja, de vários e vários andares, nos bicos dos quadriláteros centrais. Como que isso pode ser feito, Augusto? Ah, integrando o transporte coletivo. Quer dizer, você realmente fazer esses bolsões de estacionamento, onde também tem estacionamento de bicicleta, onde também as pessoas conseguem acessar a pé de forma adequada, mas que tenha essa infraestrutura da mobilidade bem equilibrada. E o dinheiro para isso? Eu acho que discutir com a cidade, com os investidores, discutir com quem constrói a cidade, que são os empresários. Quem faz uma rua, uma avenida, um bairro, uma quadra, não é a prefeitura, e são os empresários. Então, nós temos que discutir melhor esses instrumentos que já estão desde 1995 na lei do plano de diretor de Ribeirão Preto, mas não está sendo utilizado. No programa Ribeirão 2001, uma das questões apontavam para modelos, entre várias outras possibilidades, de criação de uma empresa, de uma companhia, com participação do município, do setor privado, para administrar tudo isso e promover a revitalização do centro de Ribeirão. É esse tipo de proposta criativa, muitas vezes, que ficou para trás no meio do caminho, que a cidade tem que retomar e voltar a pensar e tentar formas, através do diálogo e da consertação com a sociedade, construir? Olha, eu acredito até que um processo poderia ser também inverso. Primeiro, elaborar um plano estratégico e, aí, elencar todos os temas que a gente poderia discutir com a sociedade, estabelecendo como que poderiam integrar essas ações. E, aí, sim, efetivar uma instituição onde, em cada eleição que mude, não mude o escopo que está nesse planejamento estratégico. Por que isso? Porque os planos diretores, eles não... Acabou a importância deles perante a usuários da cidade. O usuário quer participar com mais intensidade na discussão do bairro dele, na discussão da rua dele, na discussão da linha de ônibus dele. Se a gente conseguir fazer obras com essa visão de um planejamento estratégico, onde você vai realmente pautar a questão da habitação, a questão das enchentes e assim por diante, mas de uma forma integrada, onde o gestor público entenda que é uma política de cidade, e não uma política partidária. Então, acho que por aí seria a minha sugestão. Um último ponto. Alguns lugares do mundo criaram os indicadores de felicidade. Os indicadores de felicidade mostram o quê? Eu, pai de família, se eu tenho alguns filhos, e consigo matricular esses filhos numa escola boa, perto da minha casa, que tenha segurado, há um período integral, várias ofertas de produtos e serviços para eles, eu estou feliz com isso. Se tem um serviço básico de saúde, de qualidade, onde a minha família pode ser atendida, não precisa esperar meses até ter algum tipo de atendimento, ou se tem algum problema no dia, não vai ficar lá cinco, seis horas, como muitas vezes acontece na cidade, eu sou um sujeito mais feliz. Se em vez de demorar uma, duas horas no transporte, de um lugar para outro na cidade, eu demoro só 15 minutos, que é algo razoável, no final do dia eu vou estar mais descansado, eu vou estar feliz comigo, com a minha família, com a minha cidade. Um dos temas que acarretam, ao contrário de tudo isso que eu falei, a infelicidade diária, é o trânsito, o trânsito de má qualidade, onde as pessoas se xingam, mostram o dedo, discutem, criam problemas, buzinam, jogam o veículo um para cima do outro. E é algo que numa cidade como o Ribeirão, onde está claro a precariedade do planejamento, está claro a grande quantidade de veículos em relação ao número de habitantes da cidade, é uma cidade que recebe gente pela pujança da sua área de serviços e comércio, mas as pessoas que também vêm para Ribeirão se incomodam, quando elas veem, muitas vezes, uma loucura que elas esperariam só encontrar numa grande cidade, como São Paulo, como Rio de Janeiro e outras. Melhorar a condição, portanto, do trânsito, a qualidade do trânsito na cidade é um imperativo. Num governo do PT, no Distrito Federal, foi criado um projeto que melhorou a qualidade do trânsito de uma maneira incrível. Eu morei em Brasília, Augusto morou em Brasília, somos testemunhas oculares de que quando você vai atravessar uma rua, todos os carros param, as pessoas não buzinam nas ruas, dão preferência ao pedestre, entre outras coisas. Augusto, para encerrar, um programa de governo do PT numa cidade como Ribeirão Preto, quando fala de mobilidade e quando se busca em indicadores de felicidade, o trânsito é um deles. O que a população pode esperar? Bom, é interessante essa abordagem, porque até agora nós falamos em um novo desenho de cidade, infraestrutura para fazer essa cidade ideal, investir em ciclovia, investir em calçada. Mas, especificamente, esse tema é a questão da educação. Então, passar isso nas escolas, como utilizar o espaço público de uma forma mais humana, mais no respeito ao próximo, como, por exemplo, uma simples travessia, é fundamental. E voltando, então, à questão de como a gente pode aliar esse gesto à infraestrutura do trânsito em si. O exemplo é o tempo de semáforo para uma pessoa deficiente atravessar a rua, para um idoso atravessar. Em nenhum cruzamento de avenida de Ribeirão Preto, a gente tem o semáforo do pedestre. Quando eu estou falando pedestre, eu estou falando do cadeirante, do idoso, da grávida, a mulher grávida. Não tem o tempo de semáforo, não tem três segundos para que o pedestre cruze. Imagine uma faixa no meio do quarteirão. Quer dizer, aqueles quarteirões maiores, que você tem uma escola na frente, ele tem que ser educado para que naquela faixa ele diminua a velocidade, ele pare quando o pedestre pisa na faixa. E, realmente, Brasília é fantástico, essa educação do respeito ao espaço público. Então, é por aí. Obrigado, Augusto. O Assista também, todos os outros temas, no total, são 13 temas, 13 grupos de trabalho que se debruçaram sobre os mais diferentes assuntos para melhorar a nossa cidade, para construir um novo projeto de cidade para Ribeirão. E se você prestar bem atenção, tanto neste quanto nos outros temas, você vai perceber que a questão do conhecimento perpassa por todos os temas. O Augusto acaba de enfatizar aqui a necessidade da educação. E não é educação formal apenas, não. É a questão do conhecimento, não é a informação pela informação. É como o conhecimento pode melhorar a nossa vida, a vida da nossa cidade de uma maneira geral, em todos os temas que você for tratar. E hoje ficou muito claro nesse programa que trouxe a questão da mobilidade, da logística e da infraestrutura. E você pode também participar do Dialoga. Dialoga é a nossa plataforma digital, que é a maneira que o PT tem de, além de juntar muitas cabeças pensantes, muitas pessoas que usam e usufruem das políticas públicas, dos serviços públicos no dia a dia, o PT criou uma maneira de você dar a sua proposta, votar na sua e nas outras propostas, para construir, junto com a gente, um novo e bom projeto de cidade para Ribeirão Preto, que a nossa cidade merece. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.